Pessoal, agora aqui na Groenlândia com a Brigadeiro lá na frente, olha o que tem no poste aqui, a farra da fiação. Desce, desce, desce e vem pro chão do lado do lixo. É na cidade toda a farra da fiação. Alguma coisa tem que ser feita. Tem que chamar essa concessionária, seja ela qual for, mas lá não pode fazer essa zona na cidade de São Paulo. Isso não é gestão Bruno Covas e o munícipe não paga por isso. Obrigado.